Oi pessoal, beleza? RedeJ na área, tratando aí mais um vídeo pra vocês da série RedeJ Unboxing Series É isso aí, né? Como todos sabem aí, né? Os últimos vídeos aí no canal são um unboxing, né? De produtos que eu comprei na Shopee, né? Comprei várias coisas lá esse mês aí, aproveitei o frete grátis, né? Que tá com oferta lá, que é muito atraente, né? Então já comprei várias coisas, já publiquei alguns vídeos aí Tem outros pra publicar, né? E hoje é o último item aqui que chegou, né? O penúltimo foi o cartão SD, né? De 64GB, né? A princípio não tava funcionando, fiquei com medo, mas depois eu coloquei no outro notebook e deu certo, tá? Não levei um susto, mas bem que paguei barato também, né? Em relação ao que comprou aqui, né? Tava vendo o MercadoLivre, 150 reais o cartão Paguei 38 reais com um frete, né? Mais de 16 em frete, 48 reais E hoje chegou aqui o HD, o estado sólido que eu tava esperando, né? Não sei porquê, mas esse aqui partiu da Suécia, né? Tá escrito aqui, né? Não sei se eles fazem, né? Esse... Enfim, não sei Comprei na China, mas veio da Suécia Não entendi porquê, mas enfim Chegou aqui Então agora eu confesso que eu tomei com medo Porque tá muito leve esse pacote, né? Eu tenho um SSD da Kingston, né? E ele não é tão levezinho, né? Ele tem aqui um pezinho, mais grossinho Por isso aqui eu to... Tô meio preocupado, né? Mas vamos lá Agora... Se tiver errado tem alguns dias pra devolução Pedi o dinheiro de volta, né? Então vamos lá Fazer a abertura aqui Vamos abrir aqui pra gente ver melhor, né? Mas que... Dá medo, né? Fica meio apreensivo, né? Meio apreensivo É muito leve, né? Vamos ver Ah, rapaz Tá aqui o bichinho Um cabinho aqui, né? Meu notebook também já tem um cabo Então acho que esse aqui eu não vou usar, mas... Ele não veio nem um brinde, né? Então acho que... Tá... Tá meio mal embalado, né? Talvez ser que é um produto resistente, mas... Eu achei mal embalado, né? Mas parece que tá... Tá ok O plástico aqui, né? Eu achei que ele vinha no blister, né? Eu achei que ele vinha no blister, né? Nunca tinha visto a SSD da Samsung por aqui, né? Coisa linda, hein? Ó Bonito mesmo Mas lá deve ser comum, né? Parece que é um produto original mesmo Então aqui só tinha da... Da Kingston, né? Nunca tinha visto a Samsung, aparentemente... Parece que tá tudo ok Mas é só na hora que eu instalar lá mesmo que eu vou... Vou saber, né? Então daqui a pouco eu vou estar instalando lá no meu... Meu novo notebook pra ver se realmente vai dar tudo certo, né? Eu acredito que sim, né? Tem por que não dar, né? Tem por que não dar, né? Tem por que não dar O da Kingston aqui De 480GB aqui no Brasil Eu ia pagar 386 reais em promoção no Mercado Livre, né? Daí eu comprei esse por 236 reais 236 reais com frete grátis, né? Demorou mais ou menos um mês pra chegar, né? Mas chegou dentro do prazo Porque ele falou que ia chegar entre os dias 11 e 17 de Janeiro, né? Hoje é o dia 13, então chegou na sexta-feira Mas eu fui tirar hoje Então chegou bem no dia mesmo estipulado mesmo, né? Ficou certinho É muito bonito, né? Bem leve mesmo, né? Achei que poderia ter sido bem mais embalado, mas... Acho que não tem como quebrar, né? É tipo um cartão de memória, né? Então... Bom... Tá aqui o meu notebook, né? É o Acer dezessete polegadas, litros 5 e 7 E aqui tem um caminho aqui que é pra ligar o HD, né? Acho que ele vai aqui, né? Então aqui veio com um notebook, né? Vai encaixar aqui e depois plugar isso aqui lá Eu acho que vai ser meio difícil pra plugar lá, né? Mas, vamos lá Tem que abrir aqui atrás, né? Tem que tirar tudo se esparar tudo só Então, vamos lá Bem pequenininha o meu parafuso, né? Estão todos aqui É importante você não perder nenhum, né? Olha aqui, já não perdido aqui Agora vamos ver como é que... Que abre a bagaça aqui, né? Não sei se eu tenho que tirar aqui, ó... Acredito que não, né? Vou puxar essa tampa aqui, né? Vou puxar essa tampa aqui, né? Opa! Eu devo quebrar, né? Espero ficar tudo bem E aí Foi difícil, não Olha só que interessante, né? Eu nunca tinha visto aqui no notebook por dentro Então aqui está escrito, o HDD vai aqui, tem um outro slot aqui do HD, NV1 que eles falam, é pequeno, eu achei que era igual a memória, mas é bem pequeno, bem menor, então ainda tem um slot livre aqui para memória, meu amigo Vitor Vieta já recomendou para me instalar mais um para ficar top mesmo, e assim que eu tirei uma grana vamos fazer isso, bom aqui não tem segredo, é só tirar esse para-pulsa, e ele aqui né, vai ser mais ou menos isso, agora sim, mesmo barulhinho para quem encaixou né, bacana, é bem levinho então, agora eu acredito que, tirar aqui né, depois despertar isso ali ó, é só colocar o contrário né, que ele ficar, tá mais certo lá, se for assim né, será que pode ser assim, faz mais sentido né, olha, sinceramente, achei que fosse bem mais fácil, achei que ia ser bem mais fácil, mas vamos ver, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui Música Vamos ver se apareceu alguma coisa nova né Música Música Não apareceu nada não Música Beleza, fui dar uma fuçada aí Poxa, eu não achei nem um vídeo Se não eu acho em português como é que coloca isso Música Mas felizmente eu achei um vídeo em inglês né Entendi nada o que o cara falou mas eu sei que Música Coloquei errado né Então vou fazer um vídeo certo agora né Tirar tudo daqui Tirar esse plástico daqui Música Ficou o saquinho aqui veio ó Quarto parafusinho né Música Música Tem um saquinho aqui com quatro parafusinhos Então isso aqui é para ser usado Música 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 Você vê que o negócio está estranho é porque está errado mesmo, né, mas adianta você ficar inscrito, né. Do mesmo jeito que eu estou sofrendo, vocês podem sofrer ainda. Então, depois que você ver esse vídeo aqui do Remigote, você não vai mais sofrer, vai direto fazer a coisa certa, né. Ou você compra aquele HD aqui, é bem mais print, né. Fiz só um parafusinho, espessa e acabou. Mas eu quis comprar isso aqui, né, porque isso aqui, por exemplo, eu posso pegar e posso ligar o notebook velho, né. Posso ir lá e colocar o outro, enquanto aquele ali, por enquanto, é só esse que tem o suporte, né. Beleza. Então, agora sim, ó. Agora sim, fixa ele, né. A importância é proteger esse fai também, né. Então, agora que eu descobri também, né, que essa parte azulzinha aqui, né. É essa aqui que ela vai pra cima, tava colocando ao contrário, né. Espero que eu não tenha estragado. Então, é essa aqui que vai encaixar ali. Eu só vou dar um zoom aqui. Mas é essa parte que encaixa. Aí, pra cima. Vai acerto sim. Vai encaixar, flor. Agora sim. Agora sim. Beleza. Agora eu vou parar com usar ele aqui de novo. Agora faz sentido, né. Então, no carro fica assim, né, o dobrado. Só tem essa um pouco também, né. Eu não pensei que ela fica sofrendo à toa aí. Isso aqui, o cara lá pôs pra baixo. Mas eu acho que não tem problema nenhum, né. Não tem problema nenhum. Pode ser pra cima mesmo. Agora é só parafusar aqui, né. O outro sempre dá pra lá, né. Sempre por aqui. É a famosa Lady Murphy. A gente conhece a Lady Murphy. Mas aí, aqui não tem ideia, sabe. Aê. Prontinho, lá ficou firme. Ficou firme. Bem mais bonito do que tava aqui, né. Então, tudo indica que tá certo, né. Mas vamos testar, né. Se falar, tem que abrir tudo de novo, né. Então, por isso que é importante a gente pegar e meter o louco cara de cara, né. A gente vai ter que pesquisar antes, pá. É bem melhor você pesquisar. Pra saber o que você vai falar. Se ele não reconhecer sozinho, a gente vai ter que... Tem que falar alguma coisa pra ele, né. Aí, apareceu aqui já, ó. Tudo em chinês aqui o disco, né. Mas eu vou, ó. Só coloco uma letra nele aí, né. Gerenciamento de disco. Ah, o bicho, ó. Aqui, apareceu aqui. 476 gigas, né. Tá com o disco 1, que eu vou ver se eu consigo trocar uma letra aqui, né. 476 gigas, né. Tem algumas coisas a mais aí. 480 gigas, mesmo. Tá com o disco 1, só não consegui alterar aqui. Esse símbolo japonês aqui, ó. Que negócio, tudo bem. Não tem problema lá. Ó, às vezes em formatar, né. Pra mim, tá bom. Vou deixar assim mesmo, pra não correr o risco. Que ele é nada. Beleza, pessoal. Então é isso aí, né. Apanhei um pouco, pra que eu não pesquisei antes, né. Mas agora vocês têm uma referência aí também. Assiste o vídeo da Rede J, pra você instalar no seu. Você vai já tirar de letra já, né. De cara, né. Beleza. Não esqueça de deixar um like aí. Se inscrever no canal, hein. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.